A empresária Rafaela Lago, esposa do vice-presidente da Assembleia Legislativa Rodrigo Lago disponibilizou cinco looks de sua loja de roupas a deputadas e esposas de deputados A venda dos três primeiros looks terá o valor de aproximadamente 7 mil reais integralmente doados para uma ação social do GEDEMA O dinheiro arrecadado será convertido em cestas básicas para serem entregues a famílias afetadas pelas enchentes causadas pelas fortes chuvas no Maranhão É fazer o bem sem olhar quem, né? É ajudar quem mais precisa, principalmente nesse momento que a gente está passando que no Maranhão de fortes chuvas, onde muitos ficaram desabrigados A iniciativa de Rafaela é mais uma ideia para incentivar a população e principalmente empresários a participarem da campanha SOS Chuvas Comandado pela presidente do grupo de esposas dos deputados do Maranhão, Carol Duailibe desde que as chuvas começaram a castigar o Estado E essa atitude é importante para que outros empreendedores, outras lojistas, lojistas possam também pensar, analisar e fazer essa parceria nos ajudar nessa campanha que o GEDEMA, juntamente com a Assembleia Legislativa lançou na Assembleia através do GEDEMA Kate Paz, esposa do deputado Guilherme Paz, também entrou na campanha e foi escolher a peça que terá o valor convertido em doações Quero parabenizar a Rafaela, essa linda atitude que realmente eles estão precisando Eu vim aqui comprar, peço também a ajuda de vocês a solidariedade para ajudar nessa campanha Obrigado! Obrigado! Obrigado!